Olá galera, aqui que é para o Lucas, o canal do Odequém, e aí a gente vai iniciar uma série que era com um mal inovécio. E aí o primeiro é pivote, então vamos lá. Eu queria ir matar o meu canal ali ó. Doidequém, opa vamos lá. Começou. Eu só achei um pouquinho, bom de logo, para não atrapalhar. Quando eu for falar. Vamos lá, vamos lá. Vou cá, a mira né. Eu já sei como é que eu hago mais. Toma um caminhão Não fusa Não aguento o forte não Ai meu Deus Calma aí Vamos fazer o forte aqui Agora vai Eu pensava, eu vou tentar fazer combo aqui Caralho Aí acabou Acabou a primeira luta É alimentar mais agora quanto o céu Eu acho, né Então lá Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom já está apanhando e já mais perigoso caietinho as 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 e as 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 Vamos para a terceira e a outra, que é contra o kit burro, essa que é a mais dope que eu acho. Vamos lá, vamos lá. Eu vamos lá... Como você tem? E aí, o... E aí, o que é isso? É isso aí? É isso aí? Eu melhor começar a lutar com tudo que eu tenho. Se nós perder, esse universo vai ser um exigente. Bem-vindo! Eu acabei com o pedido bem fácil. Agora eu começo. Galera... É, agora eu começo. Vamos logo! Entendeu até eu aqui, né? A história está mudando. É, agora eu começo. Eu vou pro lado, né? Eu tô no começo. Eu vou pro lado, né? Alguém tá me chamando? Algo mudava em instante. Poderoso que é eu. Agora é mesmo. Mostra de mim. Eu vou tentar criar aqui. Meu personagem rapidinho. Bem rápido. Não se há mais. Não se há mais. É, agora é. Não se há mais. Não se há mais. Um, eu acho que é que é uma... Autor Marcelo. Mais uma vez. Um, eu gosto do. Esse é o cabelo do Goran, vai ser muito top, não é não? Ah, meu cabelo, esse aqui é meu cabelo natural, de habilidade. Tipo um legal, tudo tipo um. Tá bom, agora eu começo a ficar top. Acorda a pele que vai ser assim. Um velho, um velho, uma velha, um velho. Agora que eu vou experimentar, tá grande? Não mais sim. É mesmo. Poder... Poder descer. Amaral e grito. Olha que eu tô ouvindo. Olha a luz, poder descer. Amaral também. Tá aqui dentro. Vem que amaro. E vem que amaro também. Olha que legal. olha muito jovem é vai ser assim meu personagem agora vamos colocar o nome aqui para ele vamos é para ter ar né é 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 Obrigado.